Aproveita, aproveita minha gente, é hoje dia 24 de julho de 2020 A Nucleo Modern, Nucleo Modern Aqui você encontra qualquer peça, só 16 reais Aproveita, aproveita, é hoje Aqui você encontra qualquer peça, só 16 reais Isso mesmo, só 16 reais, qualquer peça Aproveita, aproveita, aqui você encontra Venha, venha, já conferir Aqui na Nucleo Modas Aproveita, aproveita Aqui na Nucleo Modas